E aí, abrindo as figurinhas que o papai me levou de São Paulo. É, é Shine, deixa eu ver. É Shine lendária. É mesmo? Saiu no seu potinho? Sim. Olha, mostra o papai, olha lá. Olha. É o Crabat. E a Shine? É a evolução do... É do... Abre esse aqui, Davi. Abre esse, Davi, vê aí. É porque você tem mais... Já tem duas lendárias? Medo, que medo. Oh! Eu peguei uma dessas aqui, mas só que lendária. Você não olhou todas, não? Olhou, Davi? Daquele ali, esse aqui, você não olhou todas, não? Olhou? Olhei. Mas você olha rápido assim? Olha. Não, Davi, agora você vai passar de duas mil. O eterno! Quatro! Olha, três! Que ele só queria esse aí. Mentira! É! Agradece o papai aí, ele deu sorte. Agradece o papai. No aniversário dá sorte aí. Nossa, ainda falta um aqui. Não, acabou. É porque ele se queria. Olha o papai, agradece o papai, que beleza. Que beleza, papai. Ah, pun. Provação, junha!